Edifício Itália, o segundo maior prédio de São Paulo. À frente do coração da capital paulista, um jumento, ícone do Nordeste. E segura peão, é preciso equilíbrio para ficar em cima do bicho. O Nordeste invadiu a Praça da República no centro histórico da capital paulista. E o sol veio a brilhantar a festa. E tem de tudo por aqui, viu? Mas como o brasileiro tem fome, o que chama atenção é a gastronomia nordestina. Com esse cheiroso, bonito e irresistível baião de dois. E depois de saborear um delicioso baião de dois, uma caminhada faz bem. Ainda mais na praça, em que a gente pode encontrar muito mais coisa. Não é isso mesmo, Marcelo? Isso, na praça a gente pode encontrar muito mais. E como se diz lá no Nordeste, tudo na praça acontece. Então a gente se veste bem, a gente tem que cuidar bem dessas praças. E nós estamos trazendo a população de volta às praças. As praças estão mais limpas, mas elas têm que ser usadas novamente. A primeira edição do projeto Viva a Praça Viva homenageia o folclore brasileiro e utiliza o espaço público. São barracas e mais barracas para mostrar a cultura popular nordestina. Entre as atrações, muito forró e repentista improvisando. Tudo depende da sorte, por isso eu vivo cantando, batalhando e ajeitando a cultura popular. E também artesanato. Eles confeccionam terços ecológicos feitos com semente de açaí da Amazônia. Aqui, a fé não agride o meio ambiente. Corre que é até amanhã, das nove da manhã às oito da noite, na Praça da República. De São Paulo, Pedro Málaga, para a Rede Vida de Televisão. Legenda Adriana Zanotto